Música Boa tarde, estamos ao vivo aqui direto do Parque da Cidade, a área central de Brasília, onde daqui a pouco vai acontecer o encerramento da quarta marcha das margaridas. Eu converso agora com o William Clementino, secretário de Política Agrária da CONTAG, e faz o balanço dessa marcha, essa quarta edição, por favor. A marcha das margaridas para nós da CONTAG tem um significado extremamente importante, onde nós conseguimos dar visibilidade ao papel das mulheres trabalhadoras rurais do sistema CONTAG, tanto do ponto de vista da proposição de uma pauta rica no debate da construção de um modelo de desenvolvimento para o país, quanto do ponto de vista da representatividade do debate político que as mulheres têm feito pelo campo afora nesse Brasil. A lista de reivindicações foi entregue em julho e ela foi bem extensa, tinha mais de 100 itens. Qual a expectativa com relação à resposta do governo? A nossa expectativa é que no momento em que acontece essa marcha, no momento em que tenha a primeira mulher presidenta da República, certamente a presidenta trará respostas à nossa pauta concreta do ponto de vista da emancipação das mulheres trabalhadoras rurais no conjunto da sociedade brasileira. Tem algum ponto que você acha que vale destacar, alguma reivindicação, inclusive que já teve alguma sinalização positiva do governo? É importante destacar que o aspecto do acesso à terra e da priorização da reforma agrária para o programa de combate à pobreza extrema é de fundamental que a presidenta venha de encontro às nossas necessidades. Por um outro lado, trabalhar a regulação do uso de agrotóxicos no nosso país, que tem, de certa forma, impactado significativamente nas propriedades da agricultura familiar, nos entornos dos grandes projetos que, ora, têm contaminado a nossa produção e gerando, assim, uma condição difícil de vida, prejudicando a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que são mais de 70 mil mulheres aqui no Parque da Cidade e o evento está marcado para as 4 horas da tarde com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.